Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus para todos. Estou aqui mais uma vez para dar uma dica aqui de como fazer o fechamento das colunas aqui. Normalmente faz a alvenaria da casa, as paredes, faz com oito fiadas e em seguida a gente fica faltando cinco para chegar na altura de cinta. Aí para fechar aquelas cinco fiadas de cima ali, a parte da coluna, fica um pouco meio complicado para a pessoa que não tem muito tempo de obra para ter um jogo de cintura para travar aqui, e travar ali na frente. Então eu vou dar uma dica para vocês hoje aqui de como travar essa coluna aí, tá bom galera? Olha aí, ó. A obra é essa daqui, já é conhecida, né? Ó, lá na frente já está travando lá na frente já, já travei aqui, ó. Cinco fiadas de tijolos, tem que respaldar o toco de coluna, tá vendo? Aí já botei ali, usei a criatividade, travei aqui embaixo, travei ali uma tauba cantoneira pregada por fora, aqui mesma coisa, ó, mesma coisa aqui, lá em cima, não precisa botar a trava lá em cima, é só o arame, ó. Lá em cima é só o arame, ó. Aqui já entra essa trava, tá vendo? A trava que você faz aqui um sistema aqui de puxar esse sarrafo de dez, bota entre, enfia esse sarrafo aqui entre o arame e a tal, e a forma, aí você puxa ele a parte da ponta dele e vai colocando esse tijolo aí pra dar pressão, né? Aí ficou assim, ó. Aí vamos que vamos. Faz assim, tá vendo? Uma tauba do lado de fora, uma tauba do lado de dentro, aí. E essa trava aí, ó, que fica preso, fazendo pressão nas duas taubas. Aí agora é só botar concreto lá em cima. Tá vendo aí, ó? Botou o concreto lá em cima, já tá pronto. Aí agora é só correr a ferragem em cima da obra toda aqui, passar as ferragens da cinta e cintar tudo. Tá faltando algumas colunas aqui ainda, mas nós estamos aí na batalha e vai dar tudo certo. Tá bom, meus amigos? Isso aí é mais uma dica do Davi aí pra vocês aí. As pessoas, às vezes, estão fazendo uma obra de pobre, é assim, entendeu? A gente tá fazendo nossa obra, nós estamos pobres, não tem grandes recursos, né? A gente tem que improvisar nossos serviços, madeira tem que usar e reutilizar. Então, é... é aquilo, ó. Andame, a gente não tem condição de alugar andame de ferro, aí a gente consegue um andame de cavalete assim mesmo, ó. Vamos cavaletezinho, ó. Fica na altura boa pra gente fazer o cintamento. Tudo improvisado com o máximo de segurança e criatividade, ok? Tamo juntos aí. Qualquer dúvida, qualquer orientação que precisar aí, eu tenho aí em torno de uns trinta e pouco anos de obra aí. Experiência em obra, trabalhando sempre assim, fazendo os biscatezinhos. Continuo pobre, pela graça do Senhor Jesus, tá bom demais. E vamos que vamos aí, ó. É isso aí. Tô aqui pra ajudar aí e dar uma informação pra galera aí. É só perguntar aí, tá bom? Tudo de bom aí. Tudo de bom pra todos. Tchau.